Fica à vontade, Eric Faria. Bom, o Flamengo vai jogar com o time que a torcida do Flamengo já está se acostumando. O goleiro é Júlio César, número 1, Alessandro, número 2, Fernando, capitão, número 4, André Bahia, número 3 e o Atirson, lateral esquerdo, meia dúzia. No meio campo, 5, Jorginho, 7, André Gomes, formando os dois volantes. Mais à frente, o Fábio Baiano, com a número 8 e o Felipe, com a número 10. Na frente, Fernando Baiano, número 9, que marcou dois gols na partida contra o Bangu na quarta-feira. e Zé Carlos, número 11, que está voltando de suspensão. A Silvão estocando para o Sandro. O Atirson chegou e roubou. Fernando Baiano para o Atirson. Boa jogada, vem o Gilmar, saiu na cobertura, ele o Atirson chutando no canto. Gol! Gol! Flamengo! Atirson faz a festa da torcida rubro-negra. Ele começou a jogada no meio, roubando, tocou para o Fernando Baiano e entrou sozinho. Veio do meio campo, levando e chutou com precisão no canto, sem a menor chance para o goleiro Max. A Atirson abre o placar no Maracanã, no início do jogo, hein? Está virando moda, gol rapidinho em clássico no campeonato carioca. Flamengo 1, Botafogo 0. Júnior! O Flamengo deu uma blitz ali na saída de bola do Botafogo, né? Com o Sandro. E o Atirson aproveitou bem, deu uma arrancada e o chute saiu melhor ainda, porque saiu na diagonal, quicando um pouquinho à frente do Max, tirando qualquer chance de defesa. Thiago Costa, garoto tentou o passe para o Márcio Gomes, o Felipe chegou ali na cobertura. Olha, João, um detalhe aí da parte tática é o seguinte, o Zé Carlos é o homem que vem para compor o meio campo do Flamengo com 5. O quinto homem é o Zé Carlos que vem, o Fernando Baiano é o que fica mais à frente, senão o Flamengo fica com um jogador a menos nesse setor. O Júnior enxergando o jogo, pegou bem na bola o Atirson para fazer o gol, né? Chutou no cantinho, a bola ainda quicou e não deu para o goleiro Max. Exatamente, né? No que foi que tirou a chance de defesa do Max? Atirson, mas que exemplo de profissionalismo, Valdo, jogando e com o preparo físico espetacular aos 39 anos. Mas hoje, né, João, isso passou a ser uma rotina, né? Quer dizer, eu acredito que eu, Toninho Cerezo, que conseguimos, alguns anos atrás, quebrar um pouco esse tabu de você... Passou para os 30, estava bem liberado. Quer dizer, eu acho que a gente abriu um pouco as portas, né? Conseguimos jogar... O Júnior jogou até os 38? Até os 39. E até os 39, o Toninho, inclusive, jogou até os 40. O mais importante não é só você jogar até 39, é você jogar com um bom rendimento, entendeu? Mauro Galvão, hein? Exatamente, quer dizer, outro grande exemplo. Gol para o Márcio Gomes, boa a chegada do Botafogo, olha o cruzamento, André Baía aparecendo na primeira trave para atirar. E o Felipe que disse antes do jogo que quer vencer de qualquer maneira, hoje o primeiro clássico dele com a camisa do Flamengo. Sai jogando e tocou uma bela bola agora para o Fábio Baiano. O Sandro ficou, o Fábio Baiano driblou na entrada da área, chutou no cantinho. A bola passa e vai pela linha de fundo. Esse é o perigo que o Botafogo vai correr, né, João? Nessa jogada de contra-ataque. A bola do Felipe foi maravilhosa, né? O Fábio na força, acho que ela bateu até na trave. Tenho a impressão de bater no pé da trave. André Baía sai jogando. Atilson tocando pelo meio com o André Gomes. Chegou boa essa bola no Zé Carlos, hein? Zé Carlos que durante muito tempo foi ídolo da torcida do Botafogo, fez gol que deu título do Rio-São Paulo de 98. O Botafogo ganhou do São Paulo na decisão com o gol do Zé Carlos aqui no Maracanã. Júnior, o Flamengo está marcando melhor que o Botafogo. Exatamente. E acertando mais os passos. Atilson. Atilson no meio do ano dificilmente deve permanecer no Flamengo, né, Eric Faria? Isso, João. Depende muito dos dirigentes italianos. Se o Juventus quiser que o Atilson volte, não há o que o Flamengo possa fazer para mantê-lo na Gávea. O Atilson ainda tem dois anos de contrato a cumprir com o Juventus. Tem a receber em torno de dois milhões de dólares. Por isso a permanência do Atilson no segundo semestre é muito difícil. O presidente do Flamengo, o Clube, já até admitiu que não deve permanecer com o Atilson no segundo semestre. O grande problema é que a Juventus não vai nem ficar com o Atilson. O Atilson vai ser negociado com outro clube europeu porque hoje ele está valorizadíssimo. Principalmente pelo que ele vem fazendo. O grande clássico do campeonato, Carioca, Flamengo e Botafogo. O lari e o americano estão empatando um a um lá na rua Bariri. O americano brigando também para chegar na semifinal. O americano hoje tem nove pontos. Flamengo e Botafogo para você com exclusividade no Premier 4. Botou ali a defesa do Flamengo, a bola era para o Leandrão. Saiu jogando o Felipe com o Fernando Baiana. Aparecendo o Jorginho. Tem um pouco de ritmo nesse momento aqui no Maracanã, João? Um pouco, um pouco sim, João. Agora não está na mesma velocidade do início. Olha aí o André Gomes tocando para o Atilson. É a sétima rodada do campeonato, Carioca. Os dois jogos finais do campeonato marcados para os dias 19 e 23 de março. Fábio Baiano tenta puxar o time do Flamengo com a sua força. O Botafogo se arma na defesa. Zé Carlos. Voltando com o André Gomes. Não faz neste domingo no Rio de Janeiro o calor fortíssimo que vinha fazendo outros dias aqui na Cidade Maravilhosa. Primeirada de jogo foi mais para o Atilson. Chegou ali em cima do Valdo. Só que deu de presente essa bola ao Atilson. Márcio Gomes na linha de fundo. Tentou fazer o drible para cima do André Bahia. O André não evitou a saída. É escanteio para o Botafogo. Valdo cruzou essa bola, Júlio César. Tranquilo para fazer a defesa. Fábio Baiano sempre puxando bem a linha descida do time do Flamengo. Felipe, passe longo, preciso, como sempre, para o Zé Carlos na área. Fernando Baiano, olha o primeiro gol dele no Maracanã. Gol! Do Flamengo! Fernando Baiano marca o primeiro gol dele na carreira no Maracanã. Fernando Baiano em estado de graça com a torcida do Flamengo. Zé Carlos perfeito no passe. Que bola do Felipe para o Zé. E o Fernando Baiano aproveitando e mandando para a rede e fazendo a festa da torcida rubro-negra. Dois para o Flamengo, zero para o Botafogo. Júnior! Não, a gente pode definir esse gol com 30% para o Felipe. Matário Júnior, informações, Eric Faria, olha o Felipe. Já deu um traço no primeiro. Tentou o toque mais à frente. Saiu o Max ali tranquilo para fazer a defesa. Flamengo e Botafogo, tantas histórias, né? Ali a falta do Carlos Alberto que atropelou o Felipe. Fluminense empatou o jogo lá contra o Volta Redonda nas Laranjeiras, hein? O gol do Fábio Bala. Detalhes com o Mery que faria. Você acompanhando tudo na transmissão de Flamengo e Botafogo. Resultados do Campeonato Carioca, do Campeonato Paulista. Você sempre atualizado. Felipe. Atilson está pedindo aqui pela esquerda. Fernando Baiano já se desloca para receber. O Márcio Gomes está na marcação dele. Zé Carlos pelo meio está pedindo. Felipe. Tocando para o Fernando Baiano. Flamengo vem chegando. O Atilson se movimenta. Toca a bola ao time do Flamengo. Fernando Baiano para o Atilson. Boa bola dentro da área. Chute cruzado. A bola passa na frente do Fábio Baiano. Você vê que a movimentação dos jogadores do Flamengo estão deixando a marcação do Botafogo completamente perdida. Está sempre aparecendo um jogador sem marcação. O Sandro acabou de reclamar com os homens de meio que estão marcando a bola. Não estão marcando o jogador, que foi o caso do Atilson agora que apareceu ali. O Botafogo então está dando espaço para o time do Flamengo. Exatamente. É o que eu falei, João. O Botafogo tem cinco homens no meio campo, mas está sem a pegada. Aí não adianta. Estão só ocupando o espaço. Você tem que diminuir. Ainda mais com os jogadores da habilidade. Como o Atilson, como o Felipe, complica. Foi exatamente o que o Fluminense fez no meio do passado. Marcou pesado. Exato. Colocou um homem específico na marcação do Felipe. E com isso já tirou grande parte da criatividade. Estamos juntos, hein? Acompanhando no Premiere Esports Flamengo e Botafogo. Está vendo o que eu estava falando do Leandrão? Ele saindo da área. Se você for olhar, não fica ninguém dentro da área. Muita confusão. Olha o Leandrão chutando. Júlio César Espalma. Márcio Gomes, Júlio César. Sensacional o goleiro do Flamengo. Numa blitz, numa pressão do Botafogo para cima do Flamengo para esquentar o clássico aqui no Maracanã. Vale a pena ver de novo. Salvou duas vezes o Júlio, né? Duas ótimas defesas. Toda aquela roupa dele. Quando termina o primeiro tempo no Maracanã. Dois para o Flamengo, zero para o Botafogo. Muito bem, portanto, mantido o time do Botafogo. E a bola está rolando aqui para o segundo tempo no Maracanã. Começando o segundo tempo ali, Flamengo 2, Botafogo 0. Botafogo vem com o mesmo time do primeiro tempo. O Júnior deu a dica, né? Um jogador para encostar no Leandrão lá na frente. Jogador mais rápido. Mas o Levir preferiu, por enquanto, não mexer. Felipe. Fábio Baiano. Gilmar saiu. Não achou a bola, mas achou o Fábio Baiano e cometeu a falta. Atirson lá pela esquerda. Márcio Gomes fica à distância. Observando ali a chegada do Atirson. O Felipe está pedindo lá pela esquerda. O Atirson se atrapalhou e perdeu essa bola. Sempre o Fernando em cima dele. Leandrão criou momentos de perigo no primeiro tempo. O Júnior já destacou nesse comentário. E parece que o Fernando agora vai procurar jogando antecipando, né? Coisa que ele não fez no primeiro tempo. E vem o Flamengo. Fernando Baiano ganhou do Gilmar. Felipe. Passe preciso. Sensacional. Deixou o Fernando Baiano na cara do gol. Chutou. Gol! Do Flamengo! Fernando Baiano de novo faz a festa da torcida rubro-negra. Mais uma vez a roubada de bola. E o passe do Felipe que deixou o Fernando Baiano na cara do gol para aproveitar e marcar. Três para o Flamengo. Zero para o Botafogo. Fernando Baiano conquistando a torcida do Flamengo, hein, Júnior? Recebendo essas bolas... Que presente! Não tem como, né, João? E esse gol praticamente matou qualquer reação que o Botafogo pudesse tentar no jogo. Quarto gol do Fernando Baiano. Aos pouquinhos ele vai encostando lá no Pitkovic e no Fábio Barra. É verdade, né? Quatro gols em dois jogos. Valdo, na cobrança. Sandro lá dentro da área. E o toque de cabeça! Gol! Do Botafogo! Gilmar faz a festa e dá uma esperança à torcida alvinegra no Maracanã. Gol para o Felipe. Três para o Flamengo. Gol para o Botafogo. Olha o Felipe, que abertura sensacional para o Fernando Baiano. Saiu o Max para fazer uma grande defesa. Mais uma açucarada que o Felipe deu, né? É, o Felipe vai consagrar o Fernando Baiano, hein? Doze minutos do segundo tempo. Felipe. Tocando para o Balessandro. O Flamengo perdendo aqui, vai saindo das quatro primeiras posições com esses resultados. Felipe. Vai tentar a habilidade. Só que na frente dele está o Valdo, que é muito experiente. E parou. Jingo. Jingo balançou. Rolou para o Fábio Baiano. Chute com perigo. E a bola vai para fora. Premier Esportes no Campeonato Carioca. O Futebol vai disputar na segunda divisão do Brasileiro. E a torcida botafoguense comparecer de bom número aqui também no Maracanã hoje. Atirso. E o Felipe recebe. E o Fernando Baiano já passa. O passe agora era para o Zé Carlos. O Gilmar cortou na boa. O passe era pelo alto, né? Para não dar chance para o Gilmar, como fez, né? Bem posicionado, roubar essa bola. Dicas do Maestro Júnior. Analisando o jogo aqui no primeiro. E lá vem o Felipe. Tocando para o Madre Gomes. Fernando Baiano aberto lá pela esquerda. Atirso. Ganhou bem. Levou na passagem. Tocou para o Felipe. Fernando Baiano abriu. Foi para a área. Zé Carlos está lá também. Olha o Zé Carlos. Livre. Dominou. Tocou. Driblou o goleiro. Chutou. Bate essa bola. Não saiu. Contou para o Fernando Baiano. Atirso pelo meio. Chutou. Prensado. Pegou a grama. Pegou a bola. Chutou mal o Atirso. Bom tornozelo. Que desagradável, hein? Atirso. Perdeu ali uma grande chance. Eu vi que já tiveram pelo menos uns dois passes errados. Um do Atirso. Um outro do Felipe. Que fatalmente deixaria um Zé Carlos e outro Fernando Baiano na cara do gol. Tivemos aí um cartão amarelo para um jogador do Botafogo. Para o Márcio Gomes. Para o Márcio Gomes, né, Érico? Isso. Márcio Gomes que fez essa falta ali no Atirso. Você está vendo o garoto? Tiago Costa. Tiago Costa, 19 anos. Lógico que o Valde está entrando em forma agora, mas ele vai ser de muita utilidade para o Levi, acredito, durante não só o Campeonato Carioca, mas principalmente no Campeonato Brasileiro da segunda, né? Lógico que a atuação do Botafogo no primeiro tempo também não ajudou muito, mas eu acho que ele vai dar uma arrumada nesse time aí quando tiver em melhor forma também. Mandou seguir o jogo, o Alessandro acabou atingindo o Mils que está caído. O jogo está seguindo. Felipe prendeu. Dribli seco, curto, para o meio. Aí no Felipe, outra finta, outra jogada. Acabou adiantando muito. Chegou no Max. E o Mils está se levantando com muita dificuldade. A partir de 4 da tarde, você vai acompanhar o torneio de tênis de Buenos Aires com a participação do Guga, com exclusividade no EsporteV. Atirson. Felipe já encosta nele lá para receber. Fernando Baiano lá dentro da área. Também o Zé Carlos. Felipe. Volta o jogo, toca para o André Gomes. O Júnior do Flamengo. E o Felipe vem. A abertura é para o Jean. Ele chegou na bola. Não se entendeu bem com a bola, o Léo, não. E o Flamengo vem com o Felipe tocando para o Jean. Fez o primeiro gol do clássico, o Atirson. Ele agradece aí o carinho da torcida. Ele, o Atirson. Está emprestado pelos Juventus da Itália. Até o dia 30 de junho. O Flamengo, para ficar com ele, vai ter que pagar 2 milhões de dólares. O Flamengo, que tem uma dívida enorme de mais de 200 milhões. Felipe balançou, rabiscou. Público bom no Maracanã. Segundo, domingo seguido, um bom público. Felipe, para o Jean. Felipe Melo. Tocando para o Felipe. Mas foi errado do Felipe Melo. 33 de segundo tempo. Aniversário do Flamengo, dia 15 de novembro. O Botafogo venceu o Flamengo por 6 a 0. E em 81, nove anos depois, o Flamengo devolveu 6 a 0. Último gol do jogo, marcado pelo Andrade. Puxou e deixou o jogador do Botafogo caído. É o Jean. Na tabela, Fernando Baiano na cara do goleiro. Chutou. Max. Sensacional. Aí o Felipe, do jeito que ele gosta, com espaço para fazer aquele toque, aquele lançamento. Sempre preciso. Mas aí o Jean não conseguiu o domínio. Mais um jogão que você vai acompanhar. Com exclusividade. Anderson. Felipe. Anderson. Tem musiquinha para o Fernando Baiano e tudo mais. Felipe Melo. Felipe. Colocou na frente. Adiantou. Fez uma jogada. Ótima o Felipe. Foi parado com falta. Aí o Felipe, que vai crescendo jogo a jogo, né, Jean? Exatamente. Porque ele estava muito tempo parado, né? Você vê que a melhora dele é a melhora física, né? Porque, tecnicamente, ele consegue fazer as coisas. Com a melhora física, a capacidade de organização dele, a parte técnica, o espaço, o primeiro tempo dele foi excelente. Vemos aí um cartão amarelo para o time do Botafogo. Thiago Costa. Thiago Costa levou ali o cartão. E aí o Max, preocupado, porque o Flamengo tem bons cobradores. Um André Gomes já fez gol de falta no campeonato, na vitória diante do Friburguense em Nova Friburgo. O Felipe bate bem. Embora ali, para um jogador canhoto como o Felipe, não seja a melhor posição. Mas os jogadores do Flamengo estão posicionados ali para fazer a cobrança. 42 minutos. 3 para o Flamengo, 1 para o Botafogo. Aí o Felipe cobrando a falta. E que golaço! Do Flamengo! Felipe surpreendendo o goleiro Maxi, numa cobrança de falta espetacular, perfeita com o pé esquerdo. Indefensável essa bola do Felipe. Ele faz a festa da torcida rubro-negra. Marca o seu primeiro gol com a camisa. Sandro fez o cruzamento. Olha o gol contra! Não valeu. Subiu ali o jogador. Do Flamengo. O árbitro William Nery está validando o gol, mas o assistente tinha marcado impedimento. Ele ficou na linha de fundo e não validou o gol. O árbitro agora vai lá conversar com o assistente. É verdade. Ele não correu. Você viu aí o gol contra, né? O Felipe Melo tocou de cabeça na bola. Portanto, confirma o gol. É gol do Botafogo aqui no Maracanã. Depois de uma confusão entre o árbitro e o assistente, o William Nery deu o gol. O assistente ficou parado, dizendo que houve impedimento, mas prevalece a decisão do árbitro. Gol, portanto, do Botafogo. Gol contra do Felipe Melo. 4 para o Flamengo. 2 para o Botafogo, Júnior. Eles conseguiram criar uma confusão num jogo tão fácil de apitar, Júnior. No finalzinho conseguiram fazer uma lambança. Termina o clássico no Maracanã.